Bom, e nós seguimos na torcida pela delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris e ontem o Brasil se destacou com direito ao incrível voo do surfista Gabriel Medina, que repercutiu mundialmente. E agora a jornalista Ingrid Archiver comenta como está sendo o desempenho do Brasil nas Olimpíadas. Ingrid, bom dia. Bom dia, Sabrina, e bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pampatos. A primeira segunda-feira dos Jogos Olímpicos de Paris foi animada. O time Brasil sofreu com derrotas dolorosas, mas também conquistou resultados importantes. A seleção feminina de vôlei fez uma ótima estreia. A equipe do técnico José Roberto Guimarães venceu o Quênia por 3x7x0. Como esperado por ser o adversário mais fácil do grupo, o Brasil atropelou e venceu com muita facilidade, com parciais de 25x14, 25x13 e 25x12. A seleção volta à quadra na quinta-feira, às 8 horas da manhã, para enfrentar o Japão. E é uma promessa de jogão devido aos encontros recentes entre as duas seleções. As chances de medalha nesta segunda vieram do skate e do judô. No Skate Street, o Kelvin Hoffler foi o único brasileiro presente na disputa final. O Giovanni Viana e o Felipe Gustavo foram eliminados ainda nas classificatórias. E quem acompanhou essa final no skate presenciou um verdadeiro espetáculo, Sabrina. Apesar de ter feito uma ótima exibição, com o altíssimo nível apresentado pelos atletas, o Kelvin Hoffler terminou na sexta posição. A disputa acabou com o japonês Yuto Origome, conquistando o bicampeonato olímpico. E olha, após a prova, o brasileiro fez duras críticas ao formato do skate nas Olimpíadas e à nova geração de skatistas. A outra chance de medalha ficou com Rafaela Silva no judô. A judoca disputou o bronze, na categoria até 57 quilos, mas acabou desclassificada e a medalha ficou com a adversária japonesa. Deu para perceber que o Brasil está sofrendo nos duelos contra o Japão. Saindo de Paris e indo para Terrupo, no surf, os três atletas brasileiros já realizaram suas provas. Gabriel Medina e João Chianca, o chumbinho, superaram seus adversários com notas altas e se classificaram para as quartas de final. Inclusive, a disputa será entre os brasileiros para decidir quem se classifica para a semifinal. Já o Felipe Toledo não avançou e foi batido pelo adversário, que também é japonês. No box, a Bia Ferreira estreou muito bem. Na categoria até 60 quilos, a brasileira venceu a Gonzales, dos Estados Unidos, e avançou para as quartas de final. Com direito, a dancinha da vitória. No masculino, não deu para o Abner Teixeira, que deu adeus à competição. Falando rapidamente de outras modalidades. No tênis, a Bia Haddad Maia foi eliminada na disputa de Simples, mas avançou nas duplas junto com Luísa Estefani. Tiago Monteiro e Tiago Yute também venceram. No tênis de mesa, teve vitória de Vitor Ishi e a derrota de Bruna Takahashi. No badminton, gente, veio uma marca muito legal. A Juliana Viana, de apenas 19 anos, venceu a primeira partida de uma brasileira na história da modalidade olímpica. Sabrina, agora trazendo alguns destaques da agenda de hoje, desta terça-feira. E já adianto que vale a pena ficar na torcida, porque o Brasil tem chance de medalha. A partir das 10 horas da manhã, tem classificatórias na canoagem Slalom, com participações de Ana Sátila e Pepe Gonçalves. E prepara a torcida, gente! Lideradas por Rebeca Andrade, o Brasil briga por medalha na final por equipes da Ginástica Artística Feminina, a partir de 1h15 da tarde. As duas, logo após, é a vez do handball feminino. O Brasil enfrenta as donas da casa após derrota para a Hungria. No basquete masculino, o Brasil enfrenta a Alemanha às 4 da tarde. Na primeira rodada, a seleção foi derrotada pela França. É isso, Sabrina. Um abraço pra você e vamos ficar na torcida. Tchau, gente! Tchau, gente!